Mais de 10 pessoas foram presas, acusadas de aplicarem aquele antigo golpe do Ben Satia. Rosane Ferraz está acompanhando esta operação e volta trazendo mais detalhes para a gente. Rosane, mais uma vez com você. Pois é, Luciana, esses presos estão sendo ouvidos aqui na DEIC e durante toda a manhã nós acompanhamos a chegada dessas pessoas suspeitas de aplicar esse golpe. A chegada deles aqui, a delegacia e a previsão é que a operação ainda continue durante todo o dia e que essas pessoas sejam ouvidas também ao longo desta terça-feira. Vamos acompanhar a matéria, assistir a matéria que produzimos sobre esta operação da Polícia Civil. A operação comandada pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais tem como alvo suspeitos do golpe Ben Satia. A ação envolve mais de 15 equipes de policiais de várias delegacias. Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Goiânia e mais quatro cidades do interior. Através do golpe, vítimas recebem ligação de alguém dizendo que está com algum parente, se passando por um sobrinho que está sob ameaça ou informando alguma dificuldade com o objetivo de retirar dinheiro da pessoa que atendeu a ligação. Nesta gravação, o estelionatário se passa por um primo da vítima. Não sabe quem está falando dos seus primos, não? Não. Ah, não. Tem tempo que você não vê seus primos mais velhos. Que mora fora. Ih, colega. É que você mora fora. Você acabou de falar o nosso. O que está procurando? O Nico? É o Nico. Tudo bom? Eu ia chegar de surpresa, né? Só que a pessoa que eu estou trazendo isso aqui no contrário, mas só que você está botando um carro aqui no contrário, todo o problema é começando. Estou precisando de favor de você até eu chegar aí. E o famoso bença-tia. Bença-tia, está boa? Não, deixa eu benção. Sabe o que ele está falando? Não. Não está conhecendo a voz, não, tia? Não. É, filho da irmã de senhora. Ui, reverindo. Como é que você sabia que era eu? Segundo a Polícia Civil, 30% dos registros de estelionatos são do bença-tia. Ainda de acordo com os dados, uma grande parte do dinheiro arrecadado com este tipo de golpe em outros estados acabam vindo para contas em Goiás. A audácia dos criminosos é tamanha, que até a TV Serra Dourada foi alvo. Os bandidos não sabiam que o telefone para o qual ligaram era da redação. Nossa produtora logo percebeu e fingiu que estava acreditando que a filha, Juliana, nome fictício, estava em poder dos criminosos. Eles queriam dinheiro e ameaçavam. Quanto que o senhor quer para liberar minha irmã? R$ 1.500? R$ 1.500. Repassaram uma conta do Rio de Janeiro para o pagamento do resgate. R$ 131. R$ 25. R$ 25. R$ 4. Só depois, nossa produtora informa que sabia que era uma tentativa de golpe. Pois é, olha só, essa situação é lamentável. Daqui a pouco a gente vai dar uma dica de como você se livra desse golpe do Ben Satia. Mas eu quero voltar com a Rosane Ferraz com mais informações. Pois é, Jordevá. Entre os presos estão homens e mulheres. E esses mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Goiânia, e mais quatro cidades do interior, incluindo em uma. Já a Polícia Civil marcou para amanhã, às 10 da manhã, uma coletiva para apresentar, então, o resultado final desta operação. Eu volto com vocês. Olha, é muito importante essa participação da polícia, essa investigação para colocar atrás das grades, essas pessoas que ficam dando golpes aí em pessoas inocentes, não é? Porque a população realmente tem muita boa vontade, tem muita boa fé e acaba caindo nesse golpe. E você percebeu claramente como é que eles agem. Primeira coisa, oi, tia, como é que está? Você não conhece a minha voz? Qual é o sobrinho que a senhora mais gosta? Aquela história toda. Sabe como é que você mata esses picaretas? Simples, pergunta quem é que está falando. Ele não vai responder. Se você insistir, fala quem é que está falando, qual é o nome do meu sobrinho? Você mata o picareta. Eles sempre devolvem com uma pergunta, né, para buscar informações, para tentar prolongar essa conversa, e aí sim, aplicar esse golpe. Mas aí a gente ainda quer saber se tem detentos envolvidos, porque muitas ligações são feitas, sim, de dentro dos presídios, né? Com certeza.